Não, tá gravando, tá gravando. Eu tô duvidando um pouco, porque o pessoal que pediu pra gravar vai assistir, sabia? Esse é aquele que vai pro YouTube depois? A pessoa, né, pega, não, grava lá e tal. Na verdade é um... Tipo, depois eu passo lá, sabe? Na volta a gente compra. Mas eu posso estar enganado, tá? Então se você tiver assistindo aí... Se você tiver assistindo a gravação aí, depois... Me manda um e-mail lá, elcio.com.br Que eu duvidei de você, viu? Bom, vamos lá, gente. Eu não vou botar minha tela aqui. Pra quem tá na gravação aí, você não vai poder ver meu lindo rosto. Sinto muito. Vou começar falando sobre a ideia de checklist. Eu acho que é importante isso. Por que você faz lista de compras? Ou você não faz, né? Tem gente que não faz. Vai ao mercado e vai passando nos corredores. Deixando a força guiar, né? Por aqui, vai pegando as coisas e tal. Mas por que você faz lista de compras? Pra lembrar do que precisa comprar. Então, mas... Como é que você tem certeza que você lembrou na hora que você tava fazendo a lista? Qual a diferença entre lembrar na hora que você tá fazendo a lista e lembrar lá no mercado? Você vai lá e checa o que você tem. Ah, tá, porque em casa você passa na despensa, no armário e vai olhando o que tá faltando e tal, né? Aí seria tipo uma auditoria, né? De tudo que você já pegou, né? Agora, pensa o seguinte. Imagina que você tá no escritório. Vamos voltar aí aos tempos pré-pandemia. Você tá no escritório e você esqueceu de fazer lista de compras. Você não fez lista de compras em casa. E aí ali na hora do seu almoço você lembra... Ah, preciso ir ao mercado hoje à tarde. Hoje à noite. Não vai dar tempo de passar em casa. Você faz uma lista de compras mesmo assim? Ou você só vai? Normalmente a pessoa só vai, eu acho. Eu faço sempre uma lista. Eu também, eu faço lista. Eu faço lista. Nesse caso eu só vou. Quando você percebe que são mais de três itens, eu já faço a lista. Porque a ideia é a seguinte. Lista é um planejamento. Sabe? E o que é planejamento? Planejamento é você parar e pensar num outro momento. Num momento de calma. Num momento que você não tá envolvido na execução. Você parar e pensar em tudo que precisa ser feito. Então mesmo que eu não esteja em casa. Não esteja com acesso à dispensa. Aí eu vou ao mercado. Eu vou fazer uma lista antes. Pra eu... Quando chegar lá no mercado. Eu tô andando no corredor. E passando com o carrinho. E procurando o melhor preço. Eu não tenho que ficar me lembrando naquele momento. De tudo que eu tinha que fazer. Então eu separo o momento da execução. Do momento do planejamento. Na hora da execução. Eu tô preocupado em executar. Em executar. São momentos diferentes. A ideia de uma checklist. É mais ou menos a mesma. Você separar a execução do planejamento. No caso das checklists. Eu me lembro que teve uma época. Na época que eu ainda não tinha filhos. E a vida era um pouco mais simples. Que eu fiz uma lista de compras. Pra minha casa. Com as coisas que eu sempre comprava. E eu fiz e imprimi. Um bloquinho delas assim. E aí quando eu tinha que fazer lista de compras. Eu pegava aquela lista. E eu ia à dispensa. Via o que tinha. Já marcava o que tinha. E eu ia pro mercado com a lista do que faltava. Sabe? Poupou um bocado de tempo aquilo. Por quê? Fazer compra é uma tarefa recorrente. Você faz sempre. Então sempre que você tem uma tarefa que é recorrente. Que você faz sempre. Você ter uma lista prévia. Vai te poupar tempo. Vai te poupar trabalho. Em desenvolvimento a gente tem muita tarefa assim. Cada projeto que você faz. Tem um monte de coisas que são recorrentes. Que você tem que fazer. Você começa o seu projeto. Você tem coisas que você tem que fazer. De documentação. De levantamento de requisito. De setup de infraestrutura. De setup de ambiente. De criação de projeto no Git. Essas coisas são sempre iguais. Você tem que fazer em todos os projetos. Toda vez que vai fazer. Na hora que você vai colocar um projeto em produção. Também. Tem um monte de coisa que você tem que fazer sempre. No caso. Hoje eu vou falar de site. Mas você que está aí. E trabalha com software. Você entende que. Cara. Os exemplos aqui. Vão ser mais voltados para site. Mas a mesma lógica se aplica para software. Sempre que a gente vai subir um site. A gente tem que medir performance. A gente tem que avaliar SEO. A gente tem que dimensionar a infraestrutura. Colocou no ar. A gente faz um teste de estresse. Para saber se está tudo certo. A gente verifica a atualização do WordPress e plugin. Tem uma lista de coisas ali. Que você sempre faz. Quando vai subir um site. E tem uma lista de coisas. Que você sempre esquece. Se não tiver anotado. Quer ver um negócio que era muito comum. E aí o pessoal de sites hoje. Já não faz. Já não comete mais esse tipo de erro. E tal. Mas no começo. Era muito comum. A gente subir um site. E esquecer da página 404. Sabe. Você fez o site inteiro. E você. Não se lembrou. De que alguém podia. Tentar simplesmente. Digitar um endereço que não existe. Ou que um link do seu site. Podia estar quebrado. Por qualquer motivo. E tem que existir uma página 404. É o tipo de coisa. Que tem que estar numa checklist. Para você olhar. E conferir. Quando a gente está falando de sites. E aí. Talvez seja até um fato novo. Para alguns de vocês. A galera de sites. O Marcos. O Ivan. E o Guilherme. Eles lançaram. Durante esse ano. Um produto. De manutenção de sites. Eles chamam. Quer dizer. Eles chamam. Não. Eu estou chamando. De site care. O Ivan até brinca comigo. Porque parece coisa de skin care. Eu gostei do nome. Os clientes têm entendido. Está funcionando. Que é um trabalho. Em que a gente faz. Manutenção periódica dos sites. Como se a gente estivesse lançando o site. Naquele dia. Porque o site é assim. Quando você vai lançar. Ele está. O estado da arte. Você conferiu tudo. Mas aí você coloca no ar. E as coisas vão acontecendo. Aquele negócio vai ficando ali. E com o tempo. Você vai perdendo. Indexação. Performance. Segurança. Qualidade do conteúdo. Funcionalidade. Essas coisas vão se perdendo ali. Então. Eles prepararam esse produto. Esse negócio de site. Que era a ideia. É justamente essa. Que você vai ter um site sempre novo. Então todo mundo que mantém site. Tem essa preocupação. Sabe. Que é. Cara. O que eu tenho que fazer. Periodicamente. Tempos em tempos. E como garantir isso. E como fazer com que esse trabalho. Não seja muito chato. E aí. Assim. Às vezes a gente ensina coisas. Que são. Super complexas. E tal. Mas às vezes. A melhor solução. É realmente simples. Checklist. É a solução. Para esse tipo de coisa. É uma lista. Que vai abranger vários aspectos. Da manutenção de um site. E que você vai usar. Toda vez que você tiver. Que fazer manutenção. Então no caso dessa checklist. Que eu vou mostrar para vocês. A minha sugestão. É de que ela seja mensal. Mensalmente. Que você. Confere essa checklist. E. Checa tudo. Você vai entender. Fazendo isso. Você vai ter um site. Sempre. Cheirando a novo. Sempre com cara de novo. A checklist que eu vou mostrar. Ela está dividida em áreas. Então. É mais fácil. Quando você tem que avaliar. Alguma coisa complexa. Você quebrar isso. Em áreas. Então a gente dividiu em. Segurança. Responsividade. Funcionalidade. Formatos extra. Tagueamento estatísticas. E performance. Então são essas seis áreas. Que você tem que. Avaliar. Quando você. Estiver fazendo. A revisão de um site. Naturalmente. Essa é a minha checklist. Então. Você pode olhar. E ir para o seu site. Para o seu projeto. Para o que você está trabalhando. Tem coisa aqui. Que não faz sentido. Tem coisa que você. Vai querer incluir. Mas é legal. Você não começar do zero. Por isso. A ideia da checklist. Vou compartilhar a tela. Aí com vocês. Se alguém tiver. Pergunta. Comentário. Tal. Pode falar. A qualquer momento. Não precisa levantar a mão. E esperar não. Vou começar com a primeira parte da checklist. Performance. E aí a primeira coisa que você tem que checar. É. O índice da Lighthouse é aceitável em todas as páginas? E aí. Ah. Vou checar todas as páginas? Não. É inviável. Você não vai checar todas as páginas? Se você tiver um blog com. Sei lá. Dois mil posts. Só no blog. São dois mil testes da Lighthouse. Mais as buscas. Navegações. E categorias. Imagina. O tamanho disso. Você brincando. Vai para vinte mil URLs diferentes. E naturalmente. Não faz o menor sentido. Checar todas elas. Você tem uma página de texto no blog. Você tem mil páginas de texto no blog. Se uma foi bem. As outras vão bem. Pode ser que uma bata cem e a outra fique em noventa e cinco. Está tudo bem. Então. Não precisa. Pode ser por amostragem. A minha recomendação é. Se você trabalha com WordPress. Você testar todos os templates de página. Ou todos os templates. De página. De single. Ou de lista. Então. Testa todos os templates. Ah. Seu site tem quantos templates? Tem oito templates? São oito testes que você tem que fazer. Com cada um dos templates. Você pode adaptar isso pensando no seguinte. Poxa. Meu site tem oito templates. Mas a gente usa Gutenberg. E eu tenho lá. Páginas. Todo mundo sabe o que é o Gutenberg? É o construtor de páginas do WordPress. Pode pôr módulos ali. Eu tenho páginas que usam módulos muito diferentes. Você pode escolher duas ou três ali. Que são bem diferentes para testar. E aí. Ao invés de oito. Você vai testar onze. Mas. Não. Não é para testar. Claro. Todas as URLs. Ok. A pergunta é. Por quê? Por que testar com a Lighthouse? Pensa. Você fez o site. Ele estava rápido. O que acontece. Dali um mês. Ou dali seis meses. Ou dali um ano e meio. Que o site já não está mais rápido. Fica lento sozinho. Windows. Windows que é assim. Você vai usando. Fica lento. Não instalei nada novo. Não fiz nada. Mas estou só usando. Dali um tempo. Você tem que limpar. Formatar. Sei lá. Nenhuma ideia? Vamos lá então. As políticas da Lighthouse são revisadas de tempos em tempos. Pode acontecer uma mudança da política lá que exija uma mudança no seu site. Isso na verdade não é um problema. Isso é raro. Não é recorrente não. O que mais pode acontecer? Que eu acho que é um site. Geralmente quando a gente faz um site a gente coloca nele um gerenciador de conteúdo e ele se torna uma coisa viva. Você tem uma equipe cuidando de conteúdo e cuidando de outras coisas. Seu site tem GTM. Seu site tem no GTM lá tem tags instaladas que mudam. Que as pessoas vão, colocam coisa nova e tal. E aí deixa eu dar um exemplo para vocês. Um exemplo de casa própria aqui. O site da Vizy. Olha só. E aí sempre que você for avaliar performance avalia desktop e celular. Sempre. Sempre. Então o site da Vizy no desktop está com performance. performance de 99. 99 de 100. É inaceitável. É muito baixo. Calma se você está trabalhando num projeto e tal. 99 é excelente. É uma excelente performance. É que a gente vem disso. Então eu realmente gostaria de ter 100. A gente fez umas mudanças recentes no site lá. Instalou HubSpot. Colocou barrinha de cookies e etc. Então se eu for avaliar no celular agora. Olha só. Aí agora aqui está mesmo. Está inaceitável. 82 ali. Então o mínimo que você tem que ter é 85. Vai ficar no verde. Então. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas estão usando o site de fato. Estão pondo conteúdo. Estão instalando coisa nele. Estão. Então. Precisa avaliar de tempos em tempos. Então. Avalia o site na Lighthouse. Avalia se as imagens estão sendo bem compactadas. Então aí vai depender de que tecnologia você está usando. Então no caso dos clientes que hospedam na Vise. A gente tem o otimizador de imagem. Então o cliente não precisa pôr isso na checklist dele. Está na nossa checklist da hospedagem. Avaliar de tempos em tempos. Se o otimizador está rodando bem. Se ele ainda é o estado da arte. E tudo mais. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem essa imagem aqui no site da Vise. Deixa eu. Essa aqui. Essa imagem. Que é a imagem que aparece lá na página inicial do site. Essa imagem ela está no site com 62.8K. Como é que você pode avaliar se a imagem está de um tamanho bom? Você pode só salvar ela aqui. E jogar no TinyPNG. Se o TinyPNG te der mais de 20% de otimização. Significa que você está fazendo um trabalho ruim de otimização de imagem. Pode ser que... E aí assim. Você vai fazer isso. Você vai pegar por amostragem algumas imagens do seu site. Por quê? Porque tem mecanismos diferentes de otimização. E aí por exemplo. O mecanismo que a gente usa. A gente em algumas imagens perde do Tiny. Em outras a gente ganha. Mas é sempre ali. Tem imagens que eu estou 15, 20% melhor. Tem imagens que eu estou 15% pior. Mas dentro desse... Vamos ver essa aqui como é que está. Nessa aqui por exemplo. A gente perdeu do TinyPNG em 14%. Entendeu? Mas você pegar uma imagem mal otimizada e colocar aqui. É fácil o TinyPNG conseguir tirar 60% da imagem. Sabe? Então esse é um jeito simples de fazer o teste. Você que é programador você vai encontrar outras maneiras. Mas eu estou tentando mostrar maneiras aqui que seres humanos comuns, não esses seres bizonhos que são os programadores, consigam trabalhar. Outra coisa que é importante é você avaliar se as imagens estão sendo servidas no melhor formato possível. Então essa imagem aqui, eu falei para vocês que ela é um JPG, né? Quando eu mando salvar a imagem aqui, ela está com 65K. Mas se eu der uma olhada aqui no console do Chrome... Então eu abri o console aqui, para quem não conhece. É F12. A F12 abre o console. E eu cliquei aqui em Network, para ir abrir a aba de rede do console. Aqui eu vou clicar em All, para ele mostrar tudo. E vou dar um F5 aqui. E aí ele baixa aqui uns arquivos... Na verdade eles são de uma extensão do Chrome e tal. Isso aqui não importa, tá? Baixa o favicon. Mas o arquivo da imagem é esse primeiro aqui. Então veja aqui que o arquivo da imagem, quando o Chrome baixou... Deixa eu dar uma ajuda para vocês aí. Aí. Quando o Chrome baixou esse primeiro arquivo, o arquivo da imagem, ele baixou o arquivo com 25K. Está vendo lá? 25K transferido da rede. Como é que a gente faz isso? Existem outros formatos de imagem, além do JPG, do GIF e do PNG. Então a gente hoje está trabalhando com o WebPay e com o Avif. E que são suportados por apenas uma parte dos navegadores. Então se eu abrir essa mesma imagem no Firefox, por exemplo, Vem, Firefox. Aí. Então vou abrir o Firefox. F12. Mesma coisa aqui. Rede. Clico aqui. Colo o endereço da imagem. Vamos carregar. Olha lá. O Firefox, inclusive, me indica o tipo aqui. Então veja aqui que o tipo aqui no Firefox está indicado como Avif. Está vendo? Essa imagem não foi servida no formato JPG, que é o formato padrão de imagem. Se eu abrir com o Firefox, ela vai servir com um outro formato. Se eu usar um navegador antigo, aí ele vai usar o JPG lá, que é 65K. Se eu abrir no Safari, aqui eu estou no Linux, não tenho um Safari aqui para testar. Mas se eu abrir no Safari, aí ela vai baixar o formato WebP, que é um outro formato que o Safari não suporta o Avif, mas suporta o WebP. E aí ela tem cerca de 30K. É um pouco maior do que o Avif, mas ainda assim bem menor do que o JPG. Então na hora de você trabalhar com imagens, além de verificar se elas estão sendo bem otimizadas, você vai verificar se a gente está servindo para cada navegador o seu melhor formato possível. Então abre a barrinha do Chrome lá, vê o tamanho da imagem. Abre no Firefox que ele mostra o tipo e mostra certinho e tal. Outro item importante, quando foi o último teste de carga que você executou? Já está na hora de repetir teste de carga? Teste de carga é bastante importante. A gente rodou num cliente aí recentemente um teste de carga. O teste de carga vai te dar respostas assim, ó. Então isso aqui é, conforme você vai executando o teste, você vai colocando robôs para navegar no site. Quantas requisições por segundo o site consegue responder? Então aqui ele vai aumentando conforme eu vou pondo o robô, até que chega um momento aqui em que eu estou com o máximo de robôs e quando eu ponho mais robôs, a performance não consegue aumentar, porque eu cheguei no limite do site ali. Então aqui a gente testou com 40 robôs fazendo requisições e o site estava servindo aqui cerca de 450 requisições por segundo. O pico foi 480 requisições por segundo. Essas requisições não são de arquivo estático, de CSS, JavaScript, são de páginas do WordPress. Então no caso eu estou dando os exemplos falando de WordPress, cara, não, meu site é feito em Drupal, meu site é feito em outra tecnologia, não tem problema, vai, Joomla, vale a mesma coisa, tá? É, mano, não faz diferença. SharePoint, vai rodar o mesmo teste, do mesmo jeito, tudo igual. Vai saber aqui quanta carga o seu site aguenta. E aí entenda, 450 requisições por segundo não significa que o seu site aguenta 450 usuários simultâneos. 450 requisições por segundo significa muito mais do que 450 usuários, requisições simultâneas. Usuários aos simultâneos, por quê? Porque o usuário não fica, espera a página carregada F5, espera a carregada F5. Ele abre a página e ele vai escanear a página, procurar um link para clicar, clica no link, encontra o material que ele precisava, ele gasta um tempo lendo. Ah não, não era isso, tem um saiba mais aí, ele clica no saiba mais. Então o usuário, ele fica alguns segundos numa página ali, 10 segundos, 60 segundos, não sei, o Analytics diz para você qual o tempo médio de permanência numa página ali e tal. Com esse tempo médio, você consegue ter uma estimativa de quantos usuários simultâneos o seu site vai aguentar. Então, digamos que o tempo médio seja 30 segundos, quer dizer, cada usuário faz uma requisição a cada 30 segundos. Ele fica ali na página, ah, mas ele requisita arquivo CSS, JavaScript e tal. Cara, isso aí é insignificante, os servidores servem sem nenhum problema. Então se cada usuário fica 30 segundos numa página ali, até fazer a próxima requisição, e você está atendendo 400 requisições por segundo, você consegue atender 12 mil usuários. 12 mil usuários simultâneos, a infraestrutura vai dar conta. 12 mil usuários num dia é bem pouca coisa. 12 mil usuários simultâneos é bastante coisa, tá? É bastante coisa. São sites na casa de dezenas de milhões de visitas que tem isso, ou um site pequeno que de repente, sei lá, o dono do site apareceu na televisão, dando uma entrevista, alguma coisa assim, aconteceu um fato ali, uma efemeridade que trouxe um monte de gente. Aqui embaixo a gente tem o tempo de resposta, tá? A linha amarela é o percentil de 95% e a linha verde é a mediana. Então você está vendo aqui que a gente tem uma mediana no site aqui de 79 milissegundos e o percentil de 95% está em 130 milissegundos. Quer dizer, mesmo com esse tráfego todo, o site está respondendo muito rápido, muito bem. Esse aqui é o tipo de coisa que tem que checar de novo todo mês. Cara, esse teste aqui, olha só, ele foi executado das 20 horas e 3 minutos até as 20 horas e 5 minutos. 4h59. Quer dizer, quanto tempo leva para executar um teste de estresse? 2 minutos. 2 minutos. Quanto tempo leva para fazer o setup de um teste de estresse desse aqui? Meia hora. Mas você vai fazer ele uma vez só, né? Depois, todo mês, você pode repetir o teste. Eventualmente, você pode querer abrir ali, trocar uma URL, trocar uma quantidade de robôs. Mas o setup do teste já está pronto. Então é bem simples de executar, leva dois minutinhos e que dá essa garantia, né? É muito melhor. Fala, Igor. Que ferramenta você usou para fazer esse teste? Para fazer esse aqui, eu usei o Locust. O Locust é esse cara aqui, ó. Locust.io. Acho que é assim o site. Esse cara aqui, tá? Open Source, em Python, né? Simplesinho de executar, tá? Importante, você não pode rodar o teste de estresse a partir da sua máquina, da sua conexão, tá? A não ser que você tenha condição de garantir uma conexão realmente excelente. E, inclusive, uma excelente conexão entre a sua máquina e o datacenter onde está rodando o site, tá? Então o ideal é você rodar esse teste a partir de um datacenter, né? Um servidor, um VPS em algum lugar ou coisa assim, ok? Se você puder colocar ele no mesmo provedor aonde está o site, melhor ainda. Porque aí você não vai ter variação com a rede. Você vai medir, de fato, a performance e o que o site consegue entregar, né? Então, o ideal é você rodar num cloud, bota num VPS em algum lugar pra executar. Locust, recomendo. Simplesinho, muito fácil de aprender, muito fácil de... A gente vai falar sobre teste de estresse num encontro interno da Vise, tá? Eu acho que é janeiro ou fevereiro, tá na lista de temas lá. A gente vai falar sobre teste de estresse, vamos construir um juntos, executar e tal. Mas quem precisar antes, é bem facinho, você consegue, tá? Consegue fazer lá. Não tem segredo, não. Executa isso aqui todo mês. Por quê? Porque você pode ter tido uma mudança no site. Cara, instalou um plugin porque precisava de alguma coisa. Mudou uma política de cache. Instalou uma tag, não sei o que lá, que mudou a performance do site. E como o site tem pouco tráfego, ninguém reclamou. Tá tudo bem, tá todo mundo ali, tá todo mundo feliz. Quando é que você vai descobrir que você tem um problema de performance? No dia da efemeridade, sabe? No dia que sair um comercial na televisão, no dia que aconteceu um fato, você for linkado na home de um grande portal, aí vai vir um tráfego enorme e aí o site vai cair. Aquele momento que era para ser um momento de sucesso, se torna um momento de fracasso. Ao invés de estar todo mundo comemorando, está todo mundo desesperado, tentando pôr o site de volta no ar. Então, uma vez por mês, roda o teste aqui. Garante que se a efemeridade, se a fortuna sorrir para você esse mês e vier um tráfego muito grande, isso vai ser uma coisa boa e não uma coisa ruim. Outra coisa que é importante, tá? De tempos em tempos, roda um teste... E aí não precisa ser todo mês, tá? Depende de... Até se você tem AMP no seu site ou não e tal. Mas de tempos em tempos, roda um teste de carga em AMP e no RSS do site. Ah, sim. Eu também costumo rodar... Não está no checklist, mas... Eu vou depois atualizar o checklist, tá? Mas eu também costumo rodar no sitemaps. Por quê? A versão AMP das páginas, o arquivo de RSS e o sitemap são gerados dinamicamente pelo seu gerenciador de conteúdo. Então, às vezes você otimizou, super otimizou o tema do WordPress, falando de WordPress, por exemplo. E tem cache nele, está tudo certo ali. Mas se você tiver um tráfego muito grande no sitemap, derruba o site. Então, você quer saber, né? Quer se prevenir contra isso aí. Ocasionalmente, o Google muda o seu site de ranking lá e passa a consumir todos os seus sitemaps todo dia. E aí, vira um problema. Era para ser uma oportunidade, vira um problema. Então, roda o teste de carga nesses formatos alternativos também. Outra coisa importante de performance. Olha todo mês, pelo menos uma vez por mês, você olha os dados de tempo de carregamento no GA. Por quê? O teste de estresse não serve para isso, tá? O teste de estresse serve para dizer o seguinte, o seu servidor vai continuar no ar se entrar muita gente. É isso que o teste de estresse responde. As suas páginas estão carregando rápido? Não depende só disso. Depende do servidor estar no ar, dele responder rápido. E depende do seu CSS, do seu JavaScript, das suas imagens. Então, para isso, a gente usa a Lighthouse. Só que a Lighthouse, ela é um instantâneo, né? É um teste de laboratório. Quando você tem Google Analytics, você tem um teste de mundo real. Você tem uma pesquisa sendo feita para você. Então, uma vez por mês, dá uma olhada nos dados de tempo de carregamento no GA lá e vê se eles estão aceitáveis. Eu peguei aqui o do site da Vise, por exemplo, né? Então, vocês teriam uma ideia de como o GA mostra esses números, né? Então, as pessoas que estão navegando na página aqui, do momento em que ele digitou lá vise.com.br e deu Enter, ou que ele clicou num link na busca, encontrou lá o site da Vise e clicou. Desse momento, até a página estar totalmente carregada, tem levado 4,28 segundos em média. E aqui você pode, inclusive, analisar comportamento, né? Quando o site tem pouco tráfego, esses picos aqui querem dizer pouco, tá? Porque o site da Vise tem pouco tráfego e é só uma pequena parcela dos usuários que o Google coleta a mostra. Então, aqui eu estou falando de um mês e nesse mês eu tenho 91 amostras. Então, significa que nesse dia aqui, pode ser que nesse dia... Aliás, eu estou falando de bem mais que um mês aqui, né? Estou falando de um semestre. E aí, pode ser que nesse dia aqui, teve um cara que o cara estava com a conexão muito ruim e não era um problema do site, entendeu? Então, o pico veio por causa disso. Mas quando você tem um pouquinho mais de dado, então você olha a amostra toda aqui, isso aqui faz todo sentido. Se você tem mais tráfego, o próprio gráfico vai fazer sentido e vai te ajudar, inclusive, a detectar quando foi o problema. Vê? Problema super comum. Alguém trocou lá, subiu um banner no site e a pessoa pegou uma foto linda. Essa foto era para ser um JPG, ela fez um PNG da foto, não tem otimizador de imagens, ela salvou sem compressão e subiu o PNG na home do site. Então, você vê o gráfico aqui, você vê um pico naquele momento ali, você vai investigar o que foi que aconteceu naquele dia, você vai descobrir exatamente qual foi o fato. Então, uma vez por mês, dá uma olhada nisso aqui. Service worker continua válido? E ele oferece uma política de cache que faz sentido? Eu tinha postado um screenshot aqui, mas eu vou fazer, vou mostrar como eu faria o teste, porque faz mais sentido você ver. Abre o site da Vizy aqui. Vou limpar aqui as requisições. E aí tem uma aba aqui no console chamada Application. Então, eu vou lá na aba Application e aqui eu tenho Service Worker. E eu vejo aqui, olha só, tá verguinho, tá ativo e rodando, beleza, eu tenho o Service Worker ativo e rodando. Isso aqui pode não fazer sentido para o seu projeto, tá? Pode ser que o seu projeto não tenha o Service Worker e isso era característica do projeto. Ok, você pula esse item da checklist, tá? Mas se você tem o Service Worker ativo e rodando, ele deveria cuidar de parte da política de cache do site. Então, um sinal de que isso está acontecendo é que o site está usando o cache storage, tá? Tem conteúdo aqui no cache storage. Então, ah, que conteúdo tem? Investigar aqui, aí já é mais papo de programador. Mas a ideia é, você tem que ter conteúdo aqui no cache storage, tá? Então, o Service Worker está rodando, isso deveria gerar conteúdo aqui para você. Aí você vai lá na aba Network e vou... Aqui, ó, eu não vou ligar aqui o Disable Cache, tá? Vou deixar isso aqui desligado, que é para eu navegar como um usuário navegaria no site mesmo, tá? Como seria a navegação normal do site. Vou dar um F5 aqui, vou recarregar. E aí você vai ver que tem uma parte das requisições aqui, que aqui no Size está escrito Service Worker. E quando você passa o mouse, ele diz assim, ó, servido do Service Worker. O tamanho do recurso é 148K. O que isso significa? Significa que esse arquivo de CSS aqui, que tem 148K, a primeira vez que você carregou o site, o Service Worker fez uma cópia local desse arquivo. E quando você está navegando de novo, o site carrega super rápido, porque esse arquivo, e esse outro, e esse outro, e todos esses aqui que estão como Service Worker aqui, eles foram servidos a partir do cache. Então você vai olhar lá e ver, o Service Worker está funcionando, eu ainda estou servindo as páginas a partir do cache. Isso vai ajudar o seu site a carregar rápido para o usuário frequente, para o usuário recorrente, que é bem importante, né? Então aqui eu fiz um screenshot, isso aqui, esse arquivo vocês vão receber, né? E aqui está anotado, ó, Service Worker aqui. Então você vê que eu tenho coisas que estão servidas do Caching Disco, eu tenho coisas servidas do Service Worker, e eu tenho bem pouca coisa sendo servida direto da rede, né? Da internet. Os headers HTTP de controle de cache ainda estão corretos? Então, aqui eu botei um exemplo para programadores, né? Eu peguei aqui um arquivo JS lá do site da Vise e mandei o links, o comando de linha de comando aqui, mostrar os headers. Então você vai ver aqui que eu tenho headers, né? E eu tenho um header expires aqui. E ele está me dizendo o seguinte, olha, esse arquivo aqui, ele expira no dia 23 de dezembro. Eu fiz esse teste ontem, então 23 dá exatamente uma semana depois. E aqui eu tenho esse cache control, que me deu public max age 604.800. 604.800 dividido por 3.600, que é o número de segundos em uma hora, dividido por 24 horas, vai dar 7, 7 dias. Então, os dois estão condizentes aqui. Eu estou dizendo, olha, navegador, guarde esse arquivo por 7 dias. Se esse cara durante 7 dias voltar para o site, você não precisa chamar de novo essa URL e requisitar esse arquivo JS. Serve a versão que você tem em cópia de cache aí. Legal? Então, confere lá. Ah, não sou programador, esse negócio de tela preta aí, Linux, não entendo nada disso e tal, mas eu queria ver os headers lá do meu site. Aqui no console do Chrome, você consegue fazer isso também, né? Então, você clica aqui, clica aqui em headers, tá? E aqui você vai ver os headers, os mesmos headers que eu mostrei lá, você vai ver aqui. Então, eu vou pegar aqui um arquivo JS, por exemplo. E aqui eu tenho aqui um headers expires. O header expires está para 23 de dezembro. O cache control está public max age daqui a 7 dias. Quer dizer, eu estou dizendo para o navegador, com esses dois headers, o expires e o cache control, estou dizendo para ele, guarda esse arquivo por 7 dias. Durante 7 dias você não precisa requisitar de novo. Olha também memória e CPU dos servidores, tá? Uma vez por mês, olha a memória e CPU. Vê se o nível ainda está aceitável lá. Vê se ainda está, né? Não espera o problema acontecer. Então, olha lá, abre lá o painel do seu hosting, né? Da sua hospedagem. Se você está em uma hospedagem comparquilhada, naturalmente, essa preocupação não é a sua, né? É problema do hosting lá e tal. Mas, pronto, se você está em uma hospedagem comparquilhada, uma parte desse checklist aqui não faz sentido para você. Responsividade. Todas as suas páginas funcionam em todos os tamanhos de tela? E aí, você vai testar todas? Não. Mas você vai fazer uma amostragem. Como é que você vai fazer essa amostragem? Depende do site, tá? Então, depende do que é o seu site. Eu pegaria ali as principais telas, aquelas telas que não podem falhar, que são os principais fluxos. E as outras telas todas, eu faria um sorteio a cada mês ali, um rodízio a cada mês, para eu testar elas no celular. Você não vai testar, né? As 10 mil páginas que envolvem as suas telas de post, de paginação, de busca, todas as categorias do site. Não faz sentido testar todas, né? Mas faz uma amostragem delas ali. E o que é muito importante, teve tela nova? Criou template novo? Testa os templates novos no primeiro mês depois que eles foram publicados. A mesma coisa com o tempo de carregamento, tá? Testa se o tempo de carregamento ainda é aceitável em todos os tamanhos de tela. Isso é bem importante. E testa se os principais fluxos ainda oferecem uma experiência boa para o usuário. É, cara, muito comum. Problema irritante que está acontecendo hoje em dia. O pessoal está usando interfaces reativas, né? Construindo sites aí com Angular, React, Vue.js, Svelte. E aí, tanto faz. Não é um framework ou outro. O pessoal está construindo sites que são aplicações ali. E o desenvolvedor, quando está construindo, ele trabalha no computador, né? Então, ele bota ali o navegador para emular um dispositivo móvel, mas ele trabalha no computador porque ele precisa de um teclado, digitar código, uma tela grande e tudo mais. E aí, não testa de verdade, né? Não testa abundantemente o site no dispositivo móvel. E aí, quando você vai... Cara, pega aí qualquer grande e-commerce hoje e vai tentar fazer uma compra usando o site de celular. A metade deles, você vai ter problemas horríveis ali de... Cara, eu vou clicar no botão e a tela está se mexendo. Na hora que eu vou clicar ali, o botãozinho parece que está fugindo de mim. As coisas estão montando na hora. Você navega e depois de alguns minutos navegando, a performance começa a degradar. Está consumindo muita memória, muito processamento. Chega uma hora que o navegador não consegue mais responder. Tem hora que o site trava. Você não consegue rolar para cima e para baixo ali porque o processador do celular não está dando conta. Então, testa os seus fluxos no celular. E aí, claro, você não vai fazer o teste completo do site todo, todo mês. Isso é um desperdício de recurso. Mas testa os principais fluxos ali e vê se a experiência ainda é boa. Testa se todos os links do menu ainda estão funcionando. Super comum isso, sabe? Uma página que a equipe que está trabalhando, a equipe de marketing, a equipe de tecnologia, não dá muita importância àquela página porque ela não sofre alterações. Mas o conteúdo dela é muito importante para os usuários. E aí, por algum motivo, aquela página desfigurou, saiu do ar, qualquer coisa assim. Alguém foi lá e trocou a URL dela e esqueceu de trocar no menu. E aí, como você navega no site todo dia, você está trabalhando nele ali e tal, você não clica no link do menu. Mas os usuários clicam. E eles estão clicando e recebendo 404. Então, abre o site e clica em todos os links do menu. Vê se estão funcionando. Todos os formulários ainda estão funcionando. O formulário é um negócio, ele envia e-mail, ele guarda dado, seu site pode estar integrado com o RD Station, com o Maltic, com o HubSpot, com o Salesforce. Os formulários podem ter comportamentos mais diversos. Tem um monte de peças ali que podem ter dado algum defeito no meio do caminho. Então, testa os formulários. Testa se o e-mail está chegando lá na ponta. Às vezes, você tem site que eu tenho vários formulários no site e tem um formulário lá que ele é usado muito menos frequentemente do que os outros. É um formulário do Trabalhe Conosco, que manda um e-mail para o RH. E que, sei lá, uma vez por semana alguém vai lá e preenche esse formulário. Ele parou de funcionar e o pessoal do RH está ocupado com as suas tarefas. Ninguém nem se deu conta de reclamar, de dizer olha, não está chegando o e-mail. Ninguém nem testou. Mas que um candidato bom lá ia ser contratado e não foi, coitado. Perdeu a vaga porque você não testou o formulário. Então, testa os formulários. Testa se a validação ainda está funcionando. Testa as condicionais. Sabe aquele formulário que, dependendo de uma resposta, ele mostra um outro campo. Submetre o formulário. Vê se aparece a mensagem de confirmação para os usuários. Esse é um erro comum, tá? É bem comum. O pessoal quebrou alguma coisa no JavaScript aqui. Você submete. O formulário está sendo enviado. Então, o pessoal está recebendo os dados. Os dados estão sendo salvos. Ninguém percebeu que tinha um problema. Só o usuário. Porque quando ele submete, não aparece nenhum retorno para ele. É uma experiência bem frustrante. O dado chegou, mas ele não sabe disso. Aí ele vai mandar um e-mail. Ele vai telefonar. Porque ele acha que o formulário não está funcionando. Testa se o e-mail está chegando. Se os dados estão sendo salvos e etc. Testa se a busca do site ainda está funcionando. Usuário novo no site. Usuário que chegou agora, metade dos usuários usam a busca. Programador programando, desenvolvendo tela nova, fazendo suas tarefas. Se a tarefa não for de busca, você não usa a busca nunca. Então, ela quebra. Os usuários sabem e você não. Então, testa a busca. Testa a página 404. Vê se ela ainda funciona. Dá uma olhada nos redirects. Tem redirects que era legado, que era uma campanha sazonal, que era redirect do site antigo. O Google já indexou as URLs novas e você tem lá um arquivo htaccess com 2.300 linhas. Dá uma olhada nesses redirects e vê se eles ainda fazem sentido. Eu tenho site que a gente pegou para dar manutenção. E aí tinha lá umas regras de redirects. Tinha algumas que davam loop infinito. Você tinha uma URL que redirecionava para outra e que devolvia para aquela e ficava no loop infinito. Aquela regra simplesmente não fazia o menor sentido. Testa a paginação. Não sei porquê, mas paginação tem uma tendência de quebrar em momentos inusitados. Principalmente quem faz paginação com JavaScript, mas mesmo que seja feita no server. Testa lá. Ela ainda está funcionando. De repente alguém implementou uma política de cache ali que ignorou a query string. A sua paginação dependia da query string. Então, testa. São dois segundos para testar. Vai lá no final da sua paginação e abre os posts lá, os conteúdos antigos, e vê se as imagens ainda estão carregando. É outro problema super comum. O site usava o Image Boss. O site usava aquele I'm Migger. O site usava um bucket no S3 para hospedar as imagens. E teve uma migração no meio do caminho, sei lá. Alguma coisa ficou indisponível. E os usuários que estão chegando lá via Google, encontrando o conteúdo antigo, estão se frustrando lá. As páginas todas quebradas, sem imagem. Formatos extras. Testa se os Rich Snippets ainda são válidos. Então, o Google tem um validador de Rich Snippets. Rich Snippet Testing Tool. Que é esse cara aqui. Então, você vem aqui e coloca o site. Estou pondo só o Davise aqui porque não quero constranger ninguém. Se for para constranger, vamos constranger a gente mesmo. Testando o URL publicado. Isso pode levar um ou dois minutos. Vai rodar um testezinho de Rich Snippets. Pô, Google. Não, mas é brincadeira. Está ali. Então, a gente tem um item válido detectado. Então, aqui ele mostra a página, a captura de tela e tal. Não tem nenhum erro, naturalmente. Que bom. Ele mostra quando foi o último rastreamento do site. O que o Google indexou. Isso aqui vai fazer muito mais sentido. Vai ser muito mais legal se você não tiver só um item válido. Se você tiver um monte de Rich Snippets. Precisa testar com frequência. Porque se o seu site tem gerenciador de conteúdo. Um monte de coisa pode acontecer que quebra ali. Então, a gente tem site de cliente aí que usa Rich Snippets de produto. Rich Snippets de receita. Rich Snippets de mapa. De diretório de pessoas. Tudo isso. Uma vez por mês, você roda esse validador ali e testa. Se você está trabalhando com AMP. Testa de novo as páginas AMP. Vê se elas ainda são válidas. Se você está trabalhando com o Stunck Archicose. Ok. Você já entendeu. O RSS ainda é válido? Ele está atualizado? A gente já pegou o site aí que o RSS era gerado pelo gerenciador de conteúdo. De algum jeito especial ali. E simplesmente parou de atualizar. E os portais que usam RSS para ler, para indexar notícias, etc. Pararam de mostrar conteúdo. Quando é que você vai descobrir isso? Só testando. O Favicon está correto mesmo para novos usuários? Então, abre uma janela anônima e carrega o site em uma janela anônima. Para ver se o Favicon ainda está carregando. Por quê? O navegador faz cache do Favicon. Então, você vai abrir o site ali e você está vendo o Favicon sempre certo. Aconteceu alguma coisa, quebrou o Favicon? Como é que você vai descobrir? Então, abre em uma janela anônima ali e testa. A instalação do site como web app ainda está correta? Ainda está funcionando? Isso é, se o site funciona como web app. O Davise tem instalação como web app. Então, uma vez por mês, abre lá. Se você tem ele instalado no seu celular, você desinstala. Abre o site e manda instalar e vê se ele vai carregar certinho. Se vai funcionar. A gente vai falar de web app no evento de fevereiro. Fevereiro a gente vai falar de PWAs. A gente vai ter uma aula toda sobre PWAs. O thumbnail do compartilhamento em redes sociais ainda está correto? Então, abre lá uma página de conteúdo, abre um post. E manda compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter. E vê se o thumbnail está carregando certinho. Muito comum ver esse defeito. Ninguém pegou, sabe? De repente mudou o markup lá por algum motivo e tal. E aí você vai compartilhar e vai uma imagem nada a ver ali. Uma outra imagem do site. Uma imagem decorativa, que não tem nenhum sentido. E ela vai para lá. Falando de tagueamento e estatística. Lê os logs. Lê os logs de acesso. Uma vez por mês. Você não vai ler os logs inteiros. Você vai pegar por amostragem lá. Então, pega o log de hoje e o log de 10 dias atrás. Ou de 20 dias atrás. Ou de 15. Varia isso em cada mês, né? De qual log você vai fazer o teste. Por que variar? Porque tem site que tem uma certa sazonalidade ali. Então, você vai variar com o tempo. Você vai acabar cobrindo o mês todo. Então, olha os logs procurando por erro 404 e erro 500. Se tiver tudo bem, você vai olhar lá. Ah, tem alguns 404 aqui. Boa parte deles vai ser robô tentando encontrar brecha de segurança no site. A gente acha muito isso, né? O cara tentou acessar barra admin, barra admin.asp, barra admin.aspx e assim por diante. Ah, é um robô procurando falha de segurança. Era para dar 404 mesmo e tal. Mas, geralmente, você vai olhando assim. Você encontra URLs ali que são links que estão quebrados. Eram links antigos de outro lugar que fazia sentido. Que você quer redirecionar o usuário ou alguma coisa assim. E erro 500 pode te mostrar que houve algum momento ali. Algum problema de performance, de funcionalidade. Vê se o GA continua coletando dados. Principalmente para vocês que lidam com site de menor porte. Então, se você tiver um site grande, tem equipe de marketing. Os caras estão vendo o GA todo dia. Então, isso não é um problema. Mas, se você estiver lidando com um site de menor porte, às vezes acontece de o GA parar de coletar dados. E o pessoal descobriu três meses depois. E aí é muito tarde. Você perdeu muito dado. Então, uma vez por mês, abre o GA e verifica. Continua coletando dados. Vê se o GTM continua funcionando. GTM é o Google Tag Manager. Todo mundo conhece. E abre a lista de tags do GTM e vê se elas ainda são úteis. Se você sabe o que cada uma faz. Se elas ainda funcionam. O GTM é o principal ofensor que a gente tem nos projetos aqui da performance do site. É super comum. A gente faz o site. O site está batendo 98 no PageSpeed. A gente liga o GTM, ele vai para 70. Porque tem um monte de tags ali. Tags lentas que carregam scripts absurdos. E é muito comum quando a gente pega um site para dar manutenção. Você abre lá e o GTM tem 30 tags. E aí você vai ver. Olha, daquelas 30, tem 5 que nem funcionam mais. Está carregando um script que está dando 404 lá. O negócio saiu do ar. Mas alguém que postou a tag um dia, ninguém nunca mexeu e ficou ali mesmo. Tem umas outras 10 que elas funcionam, estão carregando. Mas você vai perguntar para a marketing. Você vai perguntar para o negócio. E o pessoal, isso aí eu nem sei mais para que serve. Não tem ninguém usando e tal. Então, confere as tags do GTM lá. O que der para faxinar, faxina. E segurança. Segurança, o último item aqui. É a primeira verificação importante de segurança. O backup ainda está rodando? Depois, quem quiser, tem uma conversa de bastidores. Aí pergunta para o PECA sobre isso. Você bota o backup para rodar. Deixa rodando lá. Ah, que lindo, legal. Meu site tem backup. E esquece. Aí, dali dois anos, você vai precisar do backup. E você descobre que o disco onde salvava o backup encheu. E o último backup que você tem é de um ano atrás. Que o script que rodava o backup, alguém tinha feito uma atualização no servidor. E esse script perdeu permissão de acesso ao banco de dados. E não consegue mais fazer backup. Então, você vai lá, confere o backup. Ainda está rodando? Extrai o backup e tenta restaurar o backup, né? Num ambiente de desenvolvimento, na sua máquina e tal. Para você ter certeza que o backup está íntegro também. Porque às vezes você olha e fala, está gerando backup. Está lá, olha, os arquivos estão lá. O dump do banco está lá. Está tudo certinho. No dia que você vai precisar, você descobre que aquele dump, quando você tenta importar, ele não está funcionando. Está corrompido e tal. Então, testa a integridade do backup. Uma vez por mês, testa lá. Verifica se o certificado SSL precisa ser atualizado. No caso de quem usa Let's Encrypt, aqui na Visa a gente usa Let's Encrypt, é onde a gente pode. Aliás, eu recomendo muito para todo mundo. Se você está gerindo infraestrutura aí, estuda, cara. Dá uma olhadinha. Let's Encrypt. Dá uma lida lá, entende o que é. Você vai ver que vale muito a pena. No caso, se você usa Let's Encrypt, a atualização é automática. Então, ao invés de testar se o certificado precisa ser atualizado, você vai testar se o seu cronjob de atualização ainda está rodando, se está tudo certo lá. Para quem usa o WordPress, o WordPress e os plugins estão atualizados? Uma vez por mês é muito pouco, na verdade. Então, tem que ter um time executando a atualização do WordPress e monitorando os boletins de segurança. Quando sai uma atualização que eles chamam de Zero Day, significa que você tem que atualizar no mesmo dia. Esses dias saiu uma lá, um plugin. Perdão. Um plugin, saiu uma atualização Zero Day. Os caras descobriram que o plugin tinha uma falha de segurança que dava acesso a todo o... a execução de PHP no site, o código que a pessoa quisesse executar. Então, o sujeito podia fazer upload de um arquivo PHP ali e executar esse arquivo, ler o banco, ganhar permissão, apagar seu banco de dados, fazer o que quisesse. Então, quem descobre essas coisas, a comunidade geralmente trabalha assim. O cara descobre uma falha dessa, ele avisa o autor do plugin, o autor do plugin atualiza o plugin. Uma vez que ele subiu a atualização, todo mundo vai, ou todo mundo que quiser, vai olhar o código e vai entender ali onde estava a falha. Então, a atualização, a própria atualização, vem junto com o anúncio da falha. E aí eles chamam essa atualização de Zero Day. Significa o seguinte, cara, você tem que atualizar hoje. Não deixa para amanhã. Saiu esse negócio aqui, você atualiza. Então, quem está lidando com a WordPress, Joomla, Drupal, SharePoint, qualquer produto assim, de gerenciamento de conteúdo no site, precisa ler os boletins de segurança e rodar a atualização Zero Day. Se ela sair, tem que rodar no mesmo dia. As outras atualizações, aquelas que são de funcionalidade, de performance e tal, não precisam ser rodadas no mesmo dia. Põe no seu checklist aí, para verificar se WordPress e plugins estão atualizados. Se você vai fazer um checklist de manutenção, para você olhar o site uma vez por mês, e você não é a equipe que cuida efetivamente do site no dia a dia, põe no seu checklist também, porque aí você dá uma checada, e se não tiver atualizado, você fala com o pessoal lá e diz, gente, tem que atualizar aí. Dá uma olhada na lista de usuários do WordPress. Super comum. E aí, de novo, estou falando WordPress, mas põe aqui o seu CMS predileto. Mas dá uma olhada na lista lá e veja, todos os usuários que tem lá, com capacidade de administrar o site, ainda são membros da equipe? Ou tem aquele funcionário que foi mandado embora, e que pode, inclusive, estar chateado com a empresa. E o nome dele está lá, ele pode administrar o conteúdo. Então, olha a lista lá, vê se todo mundo ainda pode mesmo acessar. O monitoramento dos sites ainda está funcionando? Então, naturalmente, isso aqui parte da premissa de que você tem um monitoramento. Tem alguma coisa que vai te avisar se o site cair. Se o site cair, esse monitor ainda está funcionando? Porque monitor é igual backup, é um negócio que você cria e esquece. Ele fica lá rodando e, se não der problema, você esquece dele. Então, pode acontecer de o seu monitor parar, você não descobriu, meses depois o seu site parou e você não foi avisado, porque o monitor não estava rodando. O firewall ainda está funcionando? Ainda está... Se você estiver usando, recomendo muito o ModSecure. ModSecure é o firewall de aplicação, para quem vai rodar servidor em Linux ou Apache, recomendo para caramba que você tenha a ModSecure. na frente dele, você pode ter um firewall de rede, naturalmente, e aí vai fugir desse checklist de segurança aqui, porque eu estou falando do checklist do site especificamente. Se for a sua realidade, você lida também com essa infra, com a rede, com o firewall da Amazon, você pode colocar no seu checklist e tal. Mas se você cuida do site, do servidor do site, verifica se o firewall está rodando ainda lá. E era isso. A ideia não era mostrar para vocês conceitualmente, mas mostrar a lista aqui. E eu acredito que você é inteligente para dessa lista deduzir quanta coisa é necessária para você ter um bom site rodando, que vai atender as pessoas. Com boa performance, com segurança, em todas as plataformas, com todos os formatos disponíveis possíveis. Então, fazer isso é bastante complexo, manter é bastante complexo. Então, está aí a dica da checklist. A gente vai gerar um PDF dessa lista aqui, vai publicar lá no site da Vise, vai mandar link para todo mundo aí, você vai ter esse acesso também. É a minha lista. Não a suma como verdade. Pega o seu site, as coisas que tem nele, que realidade você tem. Se você, ah, não, o meu negócio é sistema, que estou administrando um sistema, faz um checklist das coisas que você quer checar uma vez por mês, aí você entendeu o conceito. Dúvida, pergunta, comentário, sugestão? Elcio. Sim. Deixa eu fazer uma recomendação de livro aqui. Tem um livro que se chama, coincidentemente, Checklist. Vocês já ouviram falar? Eu vou jogar um link aqui no chat, que tem um resumo dele em vídeo, que a gente fez para a Estônia. É o livro de um médico da Universidade de Harvard, que foi a pessoa escolhida pela OMS para tentar reduzir as mortes em países subdesenvolvidos. Pediram para ele reduzir mortes em hospitais e tudo mais. Ele tentou várias coisas complexas, no final das contas, a decisão dele foi usar checklists de cirurgias. Foi ele que implantou isso na OMS, e ele fala sobre como o checklist tem o poder de pegar uma coisa complexa e quebrar em problemas menores e deixar aquilo só trabalhoso. E aí ele mostra como o checklist é usado na aviação, pelos pilotos de avião, pelos cirurgiões, pelos engenheiros na hora de construir prédios, só tarefas complexas e a utilidade do checklist nessas áreas. É bem legal. Legal. Pô, recomendar o livro e já entregar um resuminho em vídeo é fantástico, hein? Pois é. Está mastigadinho lá. Beleza. Mais alguém em dúvida, pergunta, comentário, opinião, sugestão? É, só uma dúvida. Onde você vai disponibilizar essa apresentação? Seria possível para a gente? Essa apresentação que eu mostrei, a gente vai colocar lá no blog do site da Vise, tá? Ah, beleza. Então vai estar lá. Mais alguém? Podemos encerrar por hoje? Beleza, tá bom. Na do mês que vem, a gente vai falar sobre tendências no desenvolvimento web, porque a galera pede, cara, de janeiro, né? Tem que falar de tendências, porque virou o ano e tal. Então, vamos lá, né? Tudo bem. Vocês vão ver que eu tenho uma visão um pouco diferente de tendências do que o mercado tem. Vocês vão gostar, vocês vão se divertir, tá? Na de fevereiro, a gente vai falar de PWA, de Progressive Web Apps. E também nos encontros internos, a gente está montando a agenda de encontros internos aí, tem um sobre performance, né? A gente vai falar sobre teste de estresse. Eu falei dele agora há pouco aí. Foi, inclusive, um pedido da galera aí, pediu para falar disso. Então a gente vai falar de teste de estresse. Vai montar e executar um juntos. Feedback, opinião, sugestão, escreve para a gente lá, tá? Manda para a gente lá que... Bom, vocês têm o caminho, né? É o ouro para a gente, legal? Valeu. Espero que tenha valido a pena aí o tempo que vocês gastaram aqui. Eu me diverquei. Muito obrigado. Valeu, Elcio. Até a próxima, galera. Beleza, obrigado. Valeu. Valeu, gente. Bom trabalho para vocês aí.